A antiga guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia vai se apresentar em 1º de setembro como um partido legal. Segundo seus comandantes, esse é o ponto fundamental do Acordo de Paz da Colômbia após o seu desarme. As Farc vão definir o seu alinhamento político, nome e candidatos em um congresso no fim de agosto. Nosso novo partido vai se declarar antipatriarcal e desde já antiimperialista. A antiga guerrilha não descarta manter a sigla Farc, embora mude o nome para este novo movimento político. Cada ex-guerrilheiro vai definir se participa da política com o nome de guerra ou com o nome de batismo. Nos disseram, senhores, deixem as balas pelos votos, pois é isso que vamos fazer. O governo colombiano e outra guerrilha, o Exército de Libertação Nacional, iniciaram nesta segunda-feira em Quito, no Equador, a terceira rodada dos Diálogos de Paz. As conversações estão previstas até os primeiros dias de setembro, quando é aguardada a visita do Papa Francisco à Colômbia. Os representantes do presidente Juan Manuel Santos e do ELN focaram suas conversas no cessar fogo bilateral. Com o diálogo de paz com o Exército da Libertação Nacional, o governo colombiano busca alcançar o que chama de paz completa, depois de meio século de um conflito que deixou 260 mil mortos, 60 mil desaparecidos e mais de 7 milhões de deslocados.